e afinal de contas qual é o melhor estados unidos ou reino unido qual é o melhor marketplace para se trabalhar na amazon vamos a isso olá mega bem-vindo este é o meu este é o seu canal mas da amazon e hoje eu quero lhe pedir que você já começa a assistir o conteúdo deixando o seu like deixa o seu like aqui embaixo agora e deixa a hashtag tá pago isso é extremamente importante para mim entender o que está acontecendo como é que você está recebendo nosso conteúdo e com certeza o youtube divulgar isso para mais gente neste vídeo eu vou lhe apresentar dados estatísticos não quero entrar no mérito eu ganho mais dinheiro nos estados unidos ganho mais dinheiro na inglaterra não eu quero lhe apresentar dados estatísticos para que você possa você mesmo fazer a tua ter o teu pensar vamos lá comigo então primeiro lugar nós vamos então analisar o mercado dos estados unidos e o mercado do reino unido a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que quando nós falamos sobre os estados unidos nós vamos olhar para a população nos estados unidos nós temos trezentos e vinte e sete milhões de pessoas e vivem já no reino unido nós temos 66 milhões de pessoas ou seja os estados unidos tem algo como quase cinco vezes mais a população que tem no reino unido number two vamos lá a internet acesso entre as pessoas compraram ter acesso à internet vamos lá nos estados unidos a quantidade de pessoas têm acesso à internet é cerca de oitenta e sete por cento do reino reino unido nós vamos olhar e vamos ver que no reino unido tem noventa e um por cento as pessoas têm acesso à internet pegamos então população estamos olhando agora a percepção que as pessoas podem ter acesso à internet em terceiro lugar vamos às compras compras na amazon os compras que as pessoas fazem na na amazon na amazon nós temos nos estados unidos algo como 59 por cento da população nos estados unidos elas compram na amazon 59 por cento já no reino unido nós temos algo como noventa e um por cento das pessoas compram na amazon no reino unido ok aqui já faz um outro comparação isso daria algo como 193 milhões de pessoas nos estados unidos e algo como 60 milhões de pessoas no reino unido até aqui tranquilo é os vendedores quantos vendedores atualmente ativos nós temos nos estados unidos nós temos hoje temos algo como 2,5 milhões de vendedores vendendo nos estados unidos para essa população que a gente acabou de ver na inglaterra nós temos algo na inglaterra nós temos algo como 251 mil pessoas ou empresas vendendo aqui no reino unido